E aí galera, beleza? Aqui tá falando meu Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é pra dar alguns avisos rápidos pra vocês, algumas coisas tão mudando aqui no canal Algumas coisas vão mudar no canal e agora estamos no carnaval, então tá um tempo de loucura Então é um tempo que é realmente muito difícil de conversar com vocês Bom, inicialmente eu vou viajar agora na quinta-feira do carnaval e eu volto apenas no sábado Eu vou passar alguns dias na praia com a minha namorada, então eu estou adiantando vídeos para esses dias É por isso que provavelmente vocês vão me ver um pouquinho menos em redes sociais e coisas do tipo Porque afinal de contas eu tenho que deixar aí por cerca de 12 a 14 vídeos, o ideal é 14 vídeos Mas pelo menos 12 vídeos pra que eu possa voltar no sábado e descansar um pouquinho mais até o domingo Pra que eu não tenha que voltar já trabalhando loucamente, então eu preciso tentar adiantar pelo menos 14 vídeos Então essa semana eu estou numa correria muito grande, então é por isso que essa semana em especial Eu não vou conseguir começar a implantar algumas mudanças do canal Essas mudanças vão vir depois do carnaval, eu acredito que talvez uma semana depois ali A gente já consiga estabilizar a ponto de aplicar essas mudanças E a principal mudança do canal é a volta das lives Como vocês sabem, eu já estou há um bom tempo planejando a volta das lives Eu não gosto de planejar isso, eu não gosto de prometer isso porque eu tenho medo de não cumprir Mas ao que tudo indica, por volta de uma semana depois do carnaval ali A vida se estabiliza e eu acho que eu consigo voltar com as lives Mas do que serão as lives? Esse é o ponto principal Bom, como vocês puderam perceber, então a gente tem menos séries aqui no canal Eu não estou trazendo a série do This War of Mine e eu não estou trazendo também o Fair Cry Eu parei ambas meio que na metade e as pessoas vêm pedindo e eu acabo não colocando Porque como são 4 vídeos por dia, o estilo de vídeo que eu estou querendo colocar aqui no canal É um estilo diferenciado, não é um estilo de série E por quê? Eu quero realmente passar a continuação dessas séries para o Twitch.tv Primeiro porque eu acho que quando eu coloco uma série de um jogo aqui no canal, aqui no YouTube Eu acabo fazendo spam de vídeo, né velho? Então eu começo a colocar muito vídeo, eu começo a lotar a box de vocês Eu acho que eu canso vocês, então eu realmente quero evitar esse número de vídeos Essas séries com 40 episódios e tudo mais Já em compensação, fazendo a série no Twitch.tv Além de ser muito mais suave, pra mim eu ter que me preocupar menos com edição e coisas do estilo Ou às vezes em falar uma besteira ou sei lá Eu ainda tenho a parte da interação, ou seja, eu posso pegar dicas com vocês e coisas nesse estilo Então eu realmente acho que vai ser muito legal trazer as séries no Twitch.tv Eu vou deixar as gravações e aí a gente vai conversando como que a gente pode fazer com essas gravações das lives Porque qual que é a parada? Eu não tava querendo fazer a live, por exemplo, eu gravar a live lá uma hora de live ele jogando jogo Pegar esse vídeo e lançar pro YouTube, certo? É um bagulho que realmente eu não tava muito afim de fazer Até porque eu acho que a live é um negócio muito mais instantâneo do que tudo E a live também fica gravada lá no Twitch.tv Então você pode acessar depois e ver lá as gravações Então meio que dá na mesma Então é isso, depois do carnaval a gente vai fazer o teste das lives, beleza? Então a gente vai começar aí a jogar Vai continuar jogando a série This War of Mine e do Far Cry Sempre vou dar um jeito de avisar vocês ou no Twitter No Twitter é o lugar de avisar no Twitter E vocês vão receber no e-mail de vocês Se você já me seguir lá no Twitch Eu vou deixar o link do twitch.tv barra ou Patife aí na descrição Por último, mas não menos importante Eu tenho um aviso para dar sobre a lenda dos campeões Antes que vocês venham perguntar Patife, cadê a lenda dos campeões? Eu tô tendo a lenda dos campeões e tudo mais Mas eu vou avisar neste vídeo o que está acontecendo com a lenda dos campeões Qual que é a parada, galera? Como vocês sabem, ter servidor de Minecraft com mods é realmente muito difícil Às vezes você quer colocar um mod ou você libera alguma coisa Você crasha o mod inteiro do servidor E é isso que estava acontecendo Com algumas mudanças e tals Teve bastante atualização no mod de algumas pessoas Tipo até mesmo no meu No do Majin E aí, às vezes quando eu entrava eu derrubava o servidor E quando o Majin entrava todas as vezes ele derrubava o servidor O Montalvão não estava conseguindo acessar o servidor da série Então a série estava apresentando alguns problemas de compatibilidade Com os mods e tudo mais E aí o único jeito de recuperar essa série Seria retrocedendo ela até a sexta-feira Não essa última sexta-feira A sexta-feira anterior Ou seja, são cerca de oito dias de retrocesso São cerca de quatro episódios por canal Então todos os canais perderam o avanço dos últimos três, quatro episódios Tudo bem, como essa semana foi meio conturbada Eu não consegui jogar muito A maioria das pessoas também não conseguiu Então não atrapalhou muito Mas atrapalhou Então não tem ainda O servidor ainda não está online Já ficou acho que um dia e meio agora offline E no final das contas Vai voltar tudo Ou seja, a gente vai ter que voltar lá atrás No processo Dar um rush Avançar tudo de novo Os pokémons que a gente tinha capturado O Vector vai repor pro pessoal Então todo mundo vai receber os seus pokémons de volta Mas fora isso Desenvolvimento com level e tudo A gente vai ter que correr atrás de novo Então vai ser necessário fazer um rush Eu como sempre Eu vou jogar e vou gravar os melhores momentos Daquele jeitinho que eu faço Nada vai mudar Eu só vou realmente focar Em upar os pokémons Porque eu acho que eu vou ter que ganhar A insignia da Erika Mais uma vez A última insignia que eu ganhei Talvez eu não filme Se voltou tanto Eu vou tentar estabilizar a série Mas caso aconteça um negócio De eu trombar um boss Um pokémon lendário Eu gravo Mesmo que fora de ordem Mas com o tempo a gente coloca Mas é por isso que atrasou tanto a série Meus planos é de que a série volte amanhã Mas não depende de mim Depende de uma série de fatores Mas se tudo der certo Essa semana aí Tudo se estabiliza Tudo normaliza Eu dou um gás E eu adianto com certeza A Lenda dos Campeões Para os dias que eu estarei viajando De quinta a sábado Então fiquem tranquilos Que Lenda dos Campeões vai ter Eu tô viciado nisso Eu quero muito trazer A Lenda dos Campeões Mas eu não consigo trazer Até que tudo esteja resolvido Beleza? Bom pessoal Então aí no topo da descrição Eu vou deixar O twitch.tv Barra Opa Tiff Que é o meu canal de lives Eu vou deixar a playlist Da Lenda dos Campeões Caso você não esteja assistindo essa série Eu recomendo muito que você assista Porque a série tá muito foda E eu vou deixar também O link da Nuve A Nuve tá com uma promoção foda Agora no carnaval Com pacotes de jogos insanos Tipo Lego Tipo Senhor dos Anéis Jogos com desconto cabuloso O link tá aí no topo da descrição Se você tá procurando algum joguinho Pra jogar nesse carnaval Eu recomendo realmente Que você acesse a loja da Nuve Beleza? O link tá aí no topo da descrição Agora se o seu PC não roda Os joguinhos da Nuve E da promoção Tem também no topo aí da descrição Um link para a Rockets galera A loja de PC Que faz os melhores PCs do planeta Está aí na descrição também Patrocinador aqui do canal Lembrando que você comprando PC lá Você ganhou o mousepad da Patifaria E eles estão esse mês Anunciando a máquina Veneno Que é uma máquina montada Para rodar GTA V no Ultra Então confere o link da Rockets Também aí no topo da descrição Beleza? É isso aí Espero a compreensão de todos vocês Realmente algumas coisas Fugiram do meu controle Eu estou correndo ao máximo aqui Para poder cobrir Esses dias que eu estarei viajando E também para manter A minha retina de exercícios Porque agora eu sou um atleta Se você não viu o Daily Vlog Deu falando que você Até tenta no canal aí Também Que tem um Daily Vlog Mostrando aí minha rotina de treino E tudo mais Mas enfim Espero que tenham gostado De ver esse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Prove que você é da Patifaria Compartilhando o canal Mandando para mais pessoas Printa e me manda no Twitter Que a gente vai trocar uma ideia Vai dar risada Retweetar e tal Então é isso aí pessoal Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Essa luz está me cegando Eu preciso realmente arrumar isso Olha meu olho como está Por causa da luz Sério Eu preciso realmente arrumar isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patifo Até a próxima Valeu